E um cadeirante de 48 anos ficou gravemente ferido em um incêndio ontem no Jardim Primavera em Martinópolis. Ele e a irmã de 46 anos estavam dentro de casa quando o fogo começou. Eles foram retirados pelos bombeiros. O homem teve 80% do corpo queimado e foi transferido para o setor de queimados do Hospital Estadual de Bauru. Já a mulher teve ferimentos leves. As causas do incêndio estão sendo investigadas.